DJ piano tá difícil, postura é lixo Se para pra contar nossa história, tu escreve um livro Varar lá no gogó e chamar ele de marido Varar lá no barrinho e chamar ele de marido E varar lá nas torres e chamar ele de marido Varar lá no bom tempo e chamar ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mãe nove, parecendo com a xereca Mãe nove, não mora xereca Essa mina, ela é torta, essa mina, é maluca Essa mina, ela é torta, essa mina, é maluca É cabeça, a mão na boca, é piroca na gola profunda É cabeça, a mão na boca, é piroca na gola profunda Que o pé que peça porra filha da fúria Ela assenta, ela quica, ela assenta, ela quica Deve ser o rio TDA na invocação, né? Ela senta, ela quica, rebola na pica Ela senta, ela quica, rebola na pica Mas que delícia Chegaram tá difícil, postura é lixo Se parar pra contar nossa história, tu escreve um livro Várar no 24, chama ele de marido Várar na Miami, chama ele de marido Várar no Himalaia, chama ele de marido Várar no final, chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Essa mina, ela é torta, essa mina é maluca Essa mina, ela é torta, essa mina é maluca É cabeça lançando na boca, é viroca na gola profunda Que o pé, essa porra, filha da fúria Ela senta, ela quica Mas que delícia Ela senta, ela quica, rebola na pica Mas que delícia Tchau